Sejam bem-vindos a mais um evento Histórias, Mulheres Incríveis e seus relatos inspiradores do Comitê Vozes Campinas. Fazemos parte do grupo Mulheres do Brasil, que é uma rede superpartidária feminina que defende a liderança da mulher na construção de um país melhor. Hoje somos mais de 118 mulheres no Brasil e no exterior. Eu sou a Raquel Felipe, voluntária do Comitê Campinas. Nosso propósito é dar vozes às mulheres para que contem suas histórias e tragam informações, conhecimentos e incentivos a outras mulheres. Sou uma mulher branca, cabelos curtos e castanho, de óculos e hoje estou com uma blusa rosa com cinza. Eu estou aqui num local da minha casa, uma sala com uma cortina bege por trás. Tenho comigo Thalita Belon, a nossa intérprete de Libras, que veste uma jaqueta de couro marrom e uma blusa preta. Ela é uma mulher branca, de cabelos cacheados. E acho que é isso. Hoje a nossa convidada é a Miriam Santos, que desenvolve um trabalho importantíssimo na nossa educação do país, uma educação para surdos. Eu vou deixar aqui para que a Miriam descreva melhor o seu trabalho. Boa noite, Miriam. Boa noite. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Também faço, além de fazer parte do grupo das Mulheres do Brasil, eu sou uma das líderes do grupo do Núcleo de Valinhos da minha cidade, recém-líder, porque a gente acabou de fazer a nossa formação. Então, é muito bacana estar aqui com vocês hoje. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim. Na verdade, eu sou professora, já há alguns anos, mestre em educação de surdos pela Unicamp. E a minha trajetória nessa área tem muito a ver com a minha forma de ser. Eu sempre dei aula e, dando aula, eu sempre me deparei com crianças com, vamos dizer assim, deficiência. E eu comecei já faz um tempo, a gente não tinha muito respaldo. Você recebia criança, o meu primeiro ano de aula, eu tinha só 40 crianças, com 7 anos dentro de uma sala de aula, e eu estava sozinha. E crianças de inclusão. E eu sempre tive um olhar para essas crianças, sabe? Sempre quis poder fazer algo diferente com elas e por elas. Porque eu sempre falo assim, não é só querer fazer sem estar junto. E foi quando eu comecei esse meu trabalho de ir buscar o que podia fazer. Então, eu comecei a fazer parte de estudos, comecei a ir para a PAI, fui em algumas instituições, até que eu comecei nas conferências de educação, conferências das pessoas com deficiência, e cheguei a ser, em 2012, delegada dos direitos da pessoa com deficiência. E aí eu conheci muitas pessoas dessa área e passei a ter ainda um maior respeito e perceber que não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela deixa de ter uma qualidade, que ela deixa de ser alguém que possa contribuir. E foi aí que eu comecei a olhar para todas as deficiências e montei um projeto na minha cidade para mostrar que era possível fazer algo diferente. Quando eu apresentei esse projeto, eu senti que eu tinha que estudar um pouquinho de cada, vamos dizer assim, deficiência. Então, eu fui para uma instituição em Campinas, muito conhecida, a Provisão, e cheguei até a ser vice-presidente da Provisão, e voltei para a Unicamp, porque foi onde eu fiz a minha pedagogia, e comecei a participar do Grupo Surdo de Estudos, para poder ter um conhecimento maior, saber o que, como trabalhar com uma criança surda. Bom, e foi aí que começou a minha trajetória. Comecei a ter contato com pessoas surdas que eu não tinha, e eu nem vou contar uma coisa que é muito interessante. Eu fui convidada pela professora da Unicamp para participar de um almoço com pessoas surdas. E eu levei o meu marido, e no caminho eu falei assim para ele, nossa, deve ser muito difícil almoçar com pessoas surdas, porque deve ser um silêncio, né? Porque era o que eu pensava. Meu Deus, quando chegou no almoço, eles falam muito, muito. Eles têm som, eles não são mudos. Então, foi o meu primeiro impacto de perceber que as pessoas surdas, na verdade, elas não são mudas. É, elas desenvolvem, né? É, elas podem desenvolver, e elas têm, elas emitem som. A pessoa muda é aquela que não fala, né? E não necessariamente ela é surda. E aí, eu comecei a me aproximar dos surdos, e foi indo, foi indo, comecei a participar do grupo surdo de estudos da Unicamp, e comecei a fazer curso de Libras, e aí começou a minha trajetória. E teve um dia que a professora da Unicamp me chamou e falou, olha, Miri, eu vou precisar me ausentar da cidade, e vai vir a professora Gladys Perlin, que é uma doutora, a primeira doutora surda do Brasil, né? E ela vai vir para Campinas, porque ela vai fazer o pós-doc. Será que você poderia passar o dia com ela? Na hora eu falei assim, ai, como? Eu não sei Libras, né? E eu fiquei já assustada, porque eu estava fazendo o básico. Aí ela falou, não, eu vou pedir para duas intérpretes te acompanharem, né? Que foi a Letícia Navero e a Ellen, que foi comigo. Falei, ai, tudo bem, se tem intérprete, né? Eu vou. Quando eu fui buscar a professora Gladys, ela estava hospedada num hotel simplesmente horrível. Era um hotel próximo à estação de trem em Campinas, né? Bem próximo ao centro também, né? É, mas era próximo ao terminal, um lugar ali meio pesado, sabe? Aí, quando eu entrei no hotel, estava um cheiro de esgoto, um cheiro muito ruim. Eu até assustei, eu e as meninas, a gente se assustou. Bom, aí a professora Gladys chegou e a gente foi passar o dia com ela. E foi um dia maravilhoso. Foi o primeiro contato que eu tive, assim, com ela. Uma pessoa, assim, incrível, né? Famosa na comunidade surda. Por ser a primeira, né? Doutora surda e tal. E aí, quando a gente... No final da tarde, eu falei para as meninas, olha, eu vi que em frente do hotel tem um hotel grande. Eu lembro até o nome do hotel. Hotel Opala. Eu falei, a gente podia hospedar a professora Gladys ali, que lá pelo menos está uma situação melhor. E ela aceitou. Quando nós entramos no hotel para fazer o check-in dela, a hospedagem, a primeira coisa que o recepcionista falou foi a gente não recebe surdo aqui. Aí, na hora, eu me choquei. Falei assim, como não recebe surdo aqui? A professora surda. A professora Gladys, doutora, ele falou assim, não, a gente não recebe. Aí, eu lembro que a Letícia estava comigo, a Letícia falou, como não? Ela é uma doutora, né? E ele falou, não, de jeito nenhum. A gente não tem nada adaptado. E, além disso, é um humano, né? É uma pessoa, né? É. Aí, ele falou assim, mas a gente não tem nada adaptado. E eu tinha ido, fazia pouco tempo, para Caxias do Sul, num seminário sobre surdo, sobre educação de surdos. Eu fiquei num hotel, mas eu estava, assim, cheio de surdo. E aí, eu falei, e não tinha nada no hotel adaptado. Aí, eu até falei para ele, mas o que você espera ter de adaptação para uma pessoa surda aqui, né? Aí, ele falou, ah, eu nem sei, mas eu não tenho como recebê-la. Aí, na hora, eu ainda falei assim, ó, então, chama o gerente. E aí, na nossa frente, ele ligou para o gerente, e o gerente teve a mesma fala. Eu fiquei tão assustada. Aí, a Letícia ficou brava, e começou a falar, moço, pelo amor de Deus, ela é uma doutora. Ela veio fazer pós-doc na Unicamp. Mas ele não quis fazer, não quis fazer o check-in dela, foi irredutível. E ela, na hora, percebeu, pôs a mão no meu braço, e fez assim, para parar. E eu vi, nos olhos dela, os olhos cheios de lágrimas. Aquilo foi um choque, assim, para mim. Aí, eu parei, falei para a Letícia, Letícia, deixa. E nós saímos de lá, atravessamos a rua, e voltamos para o hotel dela. Já não estava mais aquele cheiro ruim. Mas aquilo foi muito chocante para mim, sabe? E eu lembro que, naquele dia mesmo, eu entrei em contato com uma amiga minha, que é veterinária e surda. E eu falei para a Vivi, Vi, você tem como... Ela estava de férias, ajudar a professora Gladys a sair desse hotel. E ela até conseguiu um lugar lá perto da Unicamp, para ela ficar. Mas aquilo me chamou muito a atenção. Aquilo foi muito forte para mim, porque, na época, eu não tinha conhecimento de nada sobre lei, nada. E aí, depois eu sabia que... Depois eu fiquei sabendo que eu podia ter chamado a polícia. Porque isso é... Sim, porque é um direito dela. Todos nós temos o direito de ir e vir. Então, é um direito que foi tirado dela naquele momento, né? Sim, foi um preconceito muito grande que aconteceu. E aí, a professora Gladys veio para fazer pós-doc, e ela ficou 15 dias naquela casa, porque ela sentiu tanto preconceito na própria Unicamp, assim, que ela não quis ficar. Sabe? Porque as pessoas... Ela tinha que andar de ônibus. Eu não estou falando da Unicamp em si, né? Estou falando do trajeto que ela fazia. E a professora Gladys resolveu voltar e foi fazer o pós-doc dela no Sul. E aí, hoje, ela acabou sendo a primeira pós-doutora surda do Brasil e da América Latina. E aí, aquilo me chamou muito a atenção. E aí, eu falei assim, gente, eu vou me aprofundar nisso e vou levantar a bandeira junto com eles. Foi muito forte aquela situação. E aí, começou a minha trajetória com a comunidade surda. E aí, existe todo um trabalho para você ser aceito na comunidade. A gente precisa ter o respeito deles. Eles precisam confiar na gente, porque tem toda uma história aí que eu fui aprender com o tempo. Por exemplo, eu não sabia que houve um congresso em Milão, acho que em 1857, 8, mais ou menos. E nesse congresso, foi sem ter surdos. Era o congresso para falar de surdos, sem ter surdos. E lá ficou definido que eles ficariam 100 anos na área da educação sem usar a língua de sinais. Então, eles amarravam as mãos dos surdos, porque eles queriam que os surdos oralizassem. Então, isso é um marco, sabe, dentro da comunidade surda, para os surdos. Então, assim, eles acabavam falando, assim, sentindo um preconceito muito grande, que chamam até de ouvintismo, ou seja, dos ouvintes querem obrigar eles a ter a cultura ouvinte. Coisa que eles são surdos. E, por conta disso, esse marco foi muito forte. Não sei se vocês sabem, Grambel foi um dos. E ele foi que criou o telefone, que hoje é o que ajuda muito os surdos. Bom, mas enfim. E aí, no Brasil, tudo começou com Dom Pedro II, porque ele tinha um neto surdo. Então, ele trouxe professor da França para poder ter a escola de educação de surdos. Então, a língua de sinais brasileira, ela tem origem francesa, ela vem daí. E aí, eu comecei a estudar muito e conheci uma pessoa incrível, que é uma grande amiga minha, que é a professora Shirley Villalva, que é surda, né? Ela é uma grande amiga minha até hoje. Ela está fazendo doutorado em linguística na Unicamp. Eu falo nossa em linguística, né? E foi assim. Aí, eu fui me aprofundando mais ainda. Foi quando eu decidi fazer o meu mestrado nessa área. E aí, a minha pesquisa de mestrado, ela acabou sendo um marco. Por quê? Eu ia falar de surdo, certo? Sim. Só que eu sou ouvinte. E aí, eu vou falar de algo que eu não tenho propriedade para falar. Porque, assim, é uma experiência, para mim, inacessível. Então, o que eu fiz? O meu tema é a análise da produção acadêmica online de três pós-doutoras surdas do Brasil. Temas em debate. Temas em debate. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar o que as pessoas surdas, pesquisadoras, falavam a respeito da educação surdo, da cultura surda, da comunidade surda, do direito surdo, da identidade surda, a partir da visão de pesquisadores surdos. Então, a minha pesquisa é totalmente basada em pessoas surdas, pesquisadoras. Por isso que é o diferencial, né? E, a partir daí, eu criei três mapas conceituais. O que é a identidade surda, o que é a educação de surdos e do que é o direito do surdo, na visão dos surdos. Então, foi muito bacana até, e até esses dias agora, eu conversei com a professora Gladys, que ela é professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E ela contou para mim que ela trabalha muito a minha pesquisa com os alunos dela, né? Ela tem alunos ouvintes até, porque o que ficou muito forte na minha pesquisa é mostrar o que é o surdo. O que é uma identidade do surdo, a diferença... Muitas pessoas não sabem qual é a diferença de uma criança surda e de uma criança com deficiência auditiva. Isso é muito importante saber, né? Porque uma criança... Esses mapas que a senhora desenvolveu para a sua tese de mestrado, eles trazem algum... Com certeza, trazem algum benefício para a sociedade surda, mas o que exatamente cada um deles identifica e contribui para isso? Assim, você poderia explicar melhor, né? Sim, falo, lógico. Então, por exemplo, o direito dos surdos, como a gente aconteceu com a Gladys, né? Se eu tivesse consciência daquilo naquela época, jamais eu deixarei acontecer, né? Chamaria a polícia, porque qual é o direito deles? Eles têm direito de se comunicar em qualquer lugar. Não pode ter barreiras de acessibilidade. E a nossa sociedade não permite isso. Porque, por exemplo, quais são os programas de televisão que você encontra acessibilidade? A TV Cultura a gente sabe que tem. Sim, acho que é uma das poucas, inclusive, né? Sim, então isso é um direito deles. Eles têm tantos direitos quanto a gente. E os direitos são barrados o tempo todo. Por exemplo, eles têm direito a escolher em qual língua ele vai se alfabetizar. E quem permite isso? Aí, vou lá, uma criança surda chega na escola, ela teria que ter como primeira língua a Libras. E onde é oferecido isso? São raras cidades que têm isso. E isso já está na lei. Então, assim, esse mapa conceitual, ele traz todos os direitos dos surdos. E aí, o mapa conceitual que fala o que é identidade surda. A pessoa surda, ela se denomina surda e aí ela tem a cultura surda. Ou seja, ela fala em línguas, em língua de sinais. Então, o mundo dela é voltado dentro da língua de sinais. E tem surdos, vamos dizer assim. Já vamos falar a diferença, né? Para ficar mais fácil. A criança com deficiência auditiva, você... Qualquer indivíduo que tenha deficiência auditiva, porque a gente não tem só criança, a gente tem adulto e muitos idosos, né? Muitos idosos. A criança com deficiência auditiva, você coloca um aparelho auditivo e ela passa a ouvir. Então, ela pode estar inclusa em qualquer lugar, na escola, na sociedade, que ela vai ouvir. Não é? O surdo é diferente. Porque ele não escuta nem com o aparelho auditivo. Então, a diferença básica que existe uma luta muito grande da comunidade surda é que aceite que eles têm uma diferença linguística. Então, por exemplo, eles comparam muito a própria Glass, né? Ela compara aos povos indígenas. Por exemplo, a criança que nasce dentro do povo Guarani, ela vai aprender que língua? Guarani. A criança que nasce dentro do povo Tapajós, ela vai aprender que língua? Tapajós. Sim. E aí, a criança surda, a língua que ela deve aprender é a Libras. Porque a Libras, ela é a base cognitiva dessa criança. Uma vez que ela aprende essa língua, ela vai se desenvolver e aí ela vai conseguir aprender a língua portuguesa. Num detalhe, a língua portuguesa escrita, na modalidade escrita. Certo? Aí, porque assim, até ela pode aprender a falar? Pode. Ela vai levar anos na fono para poder aprender a falar, porque é um aprendizado. Aí, o que acontece? Por exemplo, hoje tem muitos estudos que comprovam que, mesmo que a criança surda vá fazer um implante, muitas pessoas falam assim, nossa, que legal, tem um implante. A gente tem dentro da comunidade surda, surdos que são a favor e surdos que não aceitam o implante. Mas vamos dizer que a criança vá fazer um implante. Essa criança que vai fazer um implante, ela não vai deixar de ser surda. Porque o implante, na verdade, ele é uma prótese. Se ele quebra, ela fica surda. se ela vai tomar um banho, ela tem que tirar, se ela vai para o mar, por exemplo, ela tem que tirar. Então, ele é uma prótese. E a criança, olha que interessante, que isso foi uma coisa que eu vivi, não foi ninguém que me contou. Eu tive essa experiência. Quando a criança nasce e a família resolve fazer o implante, tudo bem, é uma escolha da família. Só que não é simplesmente ir lá fazer o implante e acabou. Não. Essa criança precisa fazer todo um tratamento com uma fono. Porque a fono vai ensiná-la a ouvir. Não é simples que nem a gente está ouvindo, sabe o que é? Dá um passo, põe o som do passarinho, tem que mostrar, olha, isso que você tem, é o passarinho. Ela tem que abrir. Porque ela nunca teve contato, né? Então, fica difícil para ela. Eu tive experiência, sim, do que uma criança foi implantada, bebê, a família não levou para fundo. Essa criança chegou na escola e ela simplesmente só gritava. Só gritava. E a gente não entendia como que uma criança que tinha implante só gritava. aí que foi que a gente foi trabalhando, chamando a família, conversando. A mãe nunca tinha levado na fono. A gente, ela nem sabia se o implante estava alto, fazendo som alto e a criança não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, isso é muito sério. Eu falo assim, o primeiro lugar que essa criança precisa ser acolhida é onde? Na família. Na família. Então, se a família não tiver conhecimento, o que ela vai fazer? A criança vai ser, o primeiro lugar que ela vai ser excluída é dentro de casa. Sim. Então, a importância dessa família saber que quando vem uma criança surda, não é porque ela é surda que ela não pode aprender como uma outra criança, ela vai se desenvolver do mesmo jeito. Agora, se ela for negligenciada, que é o que acontece muitas vezes, ela chega na escola sem uma língua constituída. Ela não tem nem a língua portuguesa e nem a Libras. E aí, tem todo um trabalho que a escola tem que fazer e nem a toda escola que vai oferecer o ensino bilíngue, que é esse o ensino que é o certo para a educação de surdos. O que é o ensino bilíngue? Essa negligência também seria, poderia ser chamada de um pouco de ignorância da própria família, por não conhecimento. Então, mas aí que está. Eu acho que isso vem do poder público, porque o que acontece? Onde estão as políticas públicas que não têm um trabalho efetivo para oferecer para os municípios? Porque, assim, desde o médico, ele deveria saber o médico, a equipe dele, que nascer uma criança surda é uma diferença linguística. É fazer com que ela aprenda Libras para que ela possa se desenvolver como qualquer outra criança. Tem algum tipo de identificação da criança surda quando ela nasce? Já tem como saber? Tem o exame da orelhinha que eles fazem. Antiga, assim, eu não sei como está hoje, mas parece que a criança vai embora e depois volta para fazer o exame. Mas, é o, já existe isso. Tem esse exame da orelhinha que dá para saber se a criança é surda. e, sabe, tem um detalhe, assim, muito, que eu falo assim, a sociedade precisava saber. Às vezes, eu tenho vontade, eu queria ir para as universidades, sabe, para levar esse conhecimento. Eu e a Shirley, a gente escreveu um texto que vai se transformar em livro, nós passamos para uma jornalista que é justamente para falar sobre isso. e a gente já tem aqui artigo publicado, criança surda sem libras, não dá mais, a gente tem que ter isso. E por que que acontece? Quando a criança, existe, assim, muitos, assim, já comprovações, quando ela, de pequenininha, ela vai aprendendo a libras, ela vai se desenvolvendo e aí ela, olha, tem a Fiorella que eu falo que é um exemplo, eu usei a Fiorella no meu trabalho de mestrado, a família autorizou, tem, eu falo sobre ela, porque a Fiorella com quatro anos faz discurso em Câmara Municipal, usando a língua de sinais, porque estavam tentando fechar a escola dela, né, então, assim, existe muito isso, porque, assim, quando veio a lei da inclusão, o que aconteceu? Existiam muitas escolas para a SUTO. Com a lei da inclusão, acharam que tinha que fechar tudo, porque tinha que incluir todo mundo, só que ninguém teve esse olhar que o surdo é diferente. Por exemplo, se você pega uma criança com deficiência, uma criança cega, e você coloca ela numa sala de aula, ela vai saber o que está acontecendo, porque ela ouve, ela percebe, né, ela ouve. Agora, a criança... Ela tem percepção do espaço, né? É, a criança surda, não. Né? Então, por exemplo, tem professor que fala, a criança lê lábio, vamos dizer assim, a hora que ele vira para escrever na lousa, acabou. Você já perdeu. Você entende? Então, existe todo esse trabalho que tem que olhar, precisa olhar. E o que acontece? Por exemplo, uma das coisas, a educação bilíngue, né, o mapa conceitual que eu fiz, está lá. Tem municípios, eu não vou falar o nome, mas eu já presenciei isso, que acham, tem criança surda, vamos contratar um intérprete. Não todas merecendo, pelo amor de Deus, um intérprete, ele é fundamental. Mas, o que que faz o intérprete? Ele, olha lá, a Thalita está aqui. Ela traduz de uma língua para a outra, certo? Sim. Se a criança não tem libras, por que que eu vou... Vai traduzir o que para ela? Um intérprete. Sim, e tem município que acredita que é isso. Aí tem criança surda na educação infantil, vamos contratar um intérprete e não um professor bilíngue. É. E aí, quando uma criança surda se depara com outras crianças surdas, ela começa a perceber que ela não é a única no mundo, que ela não está sozinha. E se ela tiver ali de referência um professor surdo ensinando libras para ela, ela vai perceber que ela pode ser alguém ali na frente. Porque, olha, ele é um exemplo. Um exemplo. Exato. Sim, e é isso que o meu mapa conceitual mostra do que é uma educação de surdo. Que tem que ter o professor modelo, que tem que ter a educação bilíngue. E hoje, o Plano Nacional da Educação, na meta 4.7, fala claramente que tem que ter a educação bilíngue. Aí tem municípios que vão lá e... As nossas leis são assim, né? São maravilhosas no papel, mas na hora de interpretar, ai, vamos fazer dupla docência. Você já ouviu falar nisso? Eu já, porque eu sou da área, então já ouvi. Então, dupla docência, colocar um professor dando aula na sala e um professor no fundo da sala com a criança surda, duas línguas no mesmo espaço. É. Isso não é uma educação bilíngue como deve ser. Porque o surdo... E nem inclusiva, né? Nem inclusiva. Ele tem que estar com os pares. Ele tem que estar com as crianças. Ele tem que estar... Eu estive... Eu fui fazer uma palestra em Caraguatatuba com a Shirley e foi muito bacana. Porque Caraguatatuba, nós estamos na escola cheia de criança surda. Eles estão entre eles. e você vê o desenvolvimento. Eu fui conhecer o INES no Rio de Janeiro, né? Que é o Instituto Nacional de Educação de Surdo. Gente, que incrível! Sabe? Você vê que isso é possível. E aí a gente sabe que tem várias escolas, né? Em São Paulo tem o Rio Branco, que é uma escola de referência. E tem também escolas... Não sei se é estadual, municipal, que eu também conheci ela em Keller, em São Paulo. E é assim... É possível e tão simples fazer a diferença, né? É só ter... É só ter força de vontade, vamos dizer assim, né? Só ter força de vontade e permitir que possa... E ouvir os surdos, né? Sim. Porque eles são os que eles... O que precisa, né? São eles. Então, eles precisam dizer o que pra eles... Qual a necessidade deles, né? É. E olha, Raquel, uma coisa, sim, que eu acho que a sociedade deveria saber. Apesar que é uma coisa tão óbvia, qualquer um pode ficar surdo a qualquer momento. verdade. Depois desses estudos que você realizou, Miriam, e de tanto estudo que você fez, né? Não só que você produziu, mas que você também adquiriu durante essa tua trajetória. quais as providências que você ainda vê que deveria existir dentro do nosso país pra que os surdos estivessem, não só na parte de educação, mas estivessem ao longo de suas vidas, dentro da sociedade, uma vida melhor, uma vida que fosse mais... Que fosse atendida às necessidades deles. Além daquilo que já foi criado, mas que muitas vezes não é cumprido pela sociedade, existe alguma outra coisa que você falaria assim, olha, esse ponto aqui é essencial, que não foi criado e que ninguém está olhando pra esse lado dessa sociedade. Sim, fundamental que todas as prefeituras tivessem, desse curso básico de Libras pra área da saúde, pra área da assistência, sabe, todos, porque assim, eles são como a gente, eles passam por dificuldades como a gente, aliás, muito mais, né, muito mais dificuldades que a gente em termos de comunicação. Como eu estava falando, eu vou voltar nesse assunto, mas eu falo assim, as três pós-doutoras que eu estudei, a primeira delas, ela ficou surda com sete anos porque ela teve uma meningite. a Mariane ficou surda porque teve uma febre com nove meses e a Silvia, que é uma coisa assim que eu nunca tinha ouvido falar, ela teve a primeira gravidez dela, ela era professora de artes, ela ficou, ela perdeu 50% da audição porque ficou grávida e a segunda gravidez dela fez ela perder os outros 50%. Gente, isso é, eu nunca tinha ouvido falar, é uma do, é, isso é genético e ela contou pra gente, ela conta, gente, ela conta que quando ela ficou surda, ela se viu numa situação que ela não fazia parte da comunidade surda, mas ela também não fazia mais parte da ouvinte. então foi uma trajetória, assim, um caminho pra ela poder percorrer, pra ser aceita na comunidade surda, porque ela tinha, né, memória auditiva, então foi uma trajetória sofrida da Silvia, a Silvia, o marido se separou dela por conta disso, ela teve um câncer de mama e, assim, a minha dissertação foi muito emocionante, eu não esperava, olha, uma das minhas, uma pessoa da minha banca foi justamente a professora Gladys, ela foi da minha banca e ela estava presente, né, e a professora Silvia, que eu, eu analisei a Silvia, a Mariana Stupfi, e a professora Gladys veio pra minha banca, então já foi um marco pra mim também, né, além de eu, ela está presente, e a professora Silvia, ela, eu pedi uma foto dela pra colocar na dissertação e ela mandou uma foto na dissertação e no dia da minha defesa, ela escreveu uma carta pra mim, né, e nessa carta ela agradece, ela falou que ela recebeu que a Gladys tinha dado a dissertação pra ela ler, então ela ficou muito emocionada de ver a dissertação e que ela, ela merecia trocar a foto pra uma foto dela feliz, né, e pelo fato dela também ter conseguido se curar e tá vendo a história de vida dela ser contada ali com tanto, e foi muito lindo, sabe, muito lindo mesmo, então eu digo assim, é uma valorização do trabalho delas, né, e quando você pergunta o que que precisa ser feito, precisa ter escolas bilíngue, né, e pra que a criança possa ter a base cognitiva dela, a Libras, precisaria ter, por exemplo, acontece, uma pessoa, uma mulher, mulher surda fica grávida, e aí, ela tem todo um acompanhamento, olha, nós tivemos um caso na minha cidade de um casal de surdos que estavam brigando muito, e aí, foram levados para o crás, para participar com o psicólogo, e aí, a situação era muito triste, porque toda vez tinha que arrumar alguém para traduzir, então, expõe, não é? Porque a pessoa tem que falar da vida dela, depois, a moça acabou se separando, então, isso é muito importante. Outra coisa que é importante que eu falo muito surdo, e por que será que eu não falo surdez? Né? Por quê? Porque, assim, dentro da minha dissertação, eu mostro um quadro que a professora Shirley escreveu dá diferença do que você, quando você fala em surdez, isso te remete a uma doença, né? Então, ela fala assim, quando você fala em surdez, vamos estudar audiometria, sarrafono, né? Agora, quando você fala em surdo, vamos estudar educação, vamos estudar libras, então, é para você sair dessa visão da surdez como uma doença, né? Então, é olhar como uma diferença linguística. Então, assim, existe, sim, muitas coisas que podem ser feitas, e principalmente, eu falo, é o poder público de atuar e deixar com que as leis que existem sejam colocadas em prática. Ficar no papel não resolve. É verdade. Ficar no papel não resolve. Então, eu acho, assim, que todos, assim, ter essa informação, a criança nasce, já sabe como orientar a família, onde ela vai buscar recursos. Agora, eu vou te dar um exemplo. Nasce criança surda em vários municípios e onde está a família recebendo aula de livros? Em Campinas, a gente sabe que o CEPRI fornece, né? Dentro da Unicamp. E acho que tem a Sucamp também. Mas, por exemplo, assim, no meu município não tem. As crianças têm que se deslocar ainda quando a família vai. Então, assim, a família deveria aprender livros. Toda a família. Vô, vó, tio. E é uma língua tão linda. A gente, aqui na minha cidade, falem surdo todo mundo sabe, lembra de mim. Todo mundo. Porque eu, junto com a comunidade, a gente criou o Movimento Surdo de Valinhos. Então, a gente tem um movimento, né? E aí, quando a gente fazer a festa, é a coisa mais linda do mundo. Você vê crianças, bebês, já usando sinais. Teve um casal de surdos que nasceu o bebê e ele já estava assim, com uns meses, só que ele não é surdo. E aí, você via ele fazendo assim, pedindo água. Um mês. Porque a primeira língua dele vai ser qual? É Libras, né? Porque está ali dentro da casa. Para depois ele aprender o português. E aí, olha só que interessante, Raquel. você que é da área da educação. Essa criança, teve uma criança que chegou aqui e foi para a escola. E ele não era surdo. Era ouvinte. Só que ele só gritava. Só gritava com quatro anos. Deu muito trabalho. Aí, era tido até como uma criança com deficiência. E qual era a situação dele? Pais surdos. ele não aprendeu a desenvolver a língua. Não, não. Ele falava. Em Libras. Só que ninguém entendia. Então, ele gritava. E aí, deu muito trabalho na escola. Porque aí, ele queria os brinquedos, então ele puxava porque ele não tinha, ele não se comunicava. Agora, então, olha isso. E a escola sabe disso? não sabe. Não sabe. Então, existe todo um trabalho a ser feito também dentro da educação. Né? Para que os próprios profissionais da educação tenham esse olhar. Que uma criança que chega na escola, ele pode ouvir, mas, de repente, ele não sabe como se comunicar. Porque ele tem uma outra língua. é, menina, é outra coisa. é muita coisa. É. E aí, assim, eu trabalho hoje com outras coisas, né? Não só na área de educação. Eu trabalho também com ferramentas de expansão da consciência. Uma delas é as barras de axis. E quando eu aprendi essa ferramenta, que foi, que eu conheci ela através da minha amiga surda, que eu falei, uau, essa ferramenta é uma ferramenta de empoderamento de vida. Eu tinha um amigo surdo que estava querendo ir embora do Brasil, com pensamento suicida, sofrendo muito. E eu chamei ele e falei para ele, Francisco, vamos aprender essa técnica para ver se você melhora. E aí, a gente reuniu um grupo de surdos e eles começaram a desenvolver os sinais desse conteúdo. E hoje, o Francisco, ele é o primeiro professor surdo de barra de axis do mundo. E trabalha, e as meninas hoje estão fazendo mestrado. Então, assim, tem tanta coisa para ser feita que você pode fazer para ajudar, para contribuir e estar junto com eles. é só ter força de vontade mesmo, né? Sim. Mas muito boa essa história, Miriam. Isso traz, assim, muita, muito esclarecimento, né? Para todos nós, que às vezes a gente não tem contato com o surdo e acaba não olhando para ele como ele deve ser olhado. deve ser olhado como todos os outros da sociedade. Então, a gente acaba nem percebendo, a gente às vezes deixa passar, né? Porque não está dentro do seu ambiente. E veja você, né? Que não foi uma situação sua familiar, mas sim de uma pessoa que estava ali no hotel, uma situação que te despertou ainda mais o interesse e a necessidade de estudar e trazer essa informação para os outros. Porque você não estudou só para você, você estudou para as outras pessoas também. E poder compartilhar isso com todo mundo, né? Cada vez mais a gente conseguir disseminar esse conhecimento seu e trazer que a sociedade enxergue eles, né? Como eles devem ser enxergados, com certeza trará uma parte educacional melhor para que eles possam se desenvolver mais, para que tenhamos mais doutores surdos, que tenhamos mais mestres surdos, né? E que a gente tenha uma sociedade onde os surdos também fazem parte dela. Você trouxe uma coisa, Raquel, super importante. Quando você falou para eles, para olhar para isso, se você sai na rua e olhar as pessoas, você sabe quem é surdo? A gente não consegue identificar, né? Você sabe se tem um cego, você sabe se tem uma pessoa que é cadeirante, que é, que tem um tipo, mas o surdo não. Ele passa despercebido. Despercebido. É isso. É esse olhar. E você vê que eles estão aí. E olha, vou falar uma coisa, eles têm um conhecimento. Muita coisa que eu aprendi, às vezes até coisas do Zoom, por exemplo, eu criava uma sala do Zoom e para conseguir deixar as pessoas entrar sem eu ter que estar. Quem me ensinou foi a Renata, que é minha amiga surda. Ela é maravilhosa nessa área. então muitas vezes os surdos eles não encontram um trabalho e quando encontram muitas vezes eles são colocados na produção, coisa que eles são incríveis na tecnologia, sabe? Então assim, é olhar para isso, é perceber que é possível fazer a diferença com eles. E é uma língua tão linda, gostava todo mundo aprender, né? Gostava, né? Eu falo assim que para mim Libras é poesia, e é com a mão. Verdade. E se você sabe, a língua de sinais brasileira é de um jeito, tem a língua de sinais americana, a língua de sinais francesa e assim vai, né? É uma variedade imensa, mas não custa a sociedade aprender, né? Sim, eu queria agradecer muito aqui, queria te dar mais uma vez essa palavra, ver se você queria falar mais alguma coisa, um recado para alguém ou alguma outra informação que você ache relevante para a gente finalizar aqui. Eu só queria agradecer por estar aqui, por trazer essa falada, minha pesquisa, eu acho assim que se todo mundo tiver um conhecimento maior, vai entender como que as coisas funcionam, olhar para uma criança surda e saber que ela só tem uma língua diferente, né? E ela pode tanto quanto qualquer outra criança. E esses dias eu conversei com uma pessoa que falou assim, ai, meu netinho nasceu surdo e aí você via que estava doendo falar e eu já olho e falo assim, nasceu surdo, nossa, que incrível, você pode aprender Libras, você pode se comunicar com ele e como é lindo você ter um outro olhar. É só uma língua diferente. Frente. Sim. Uma língua diferente. Quem quiser saber mais, quiser falar comigo, pode me chamar, eu fico assim à disposição, né? Porque assim, eu acho tão importante, né? A gente ter esse conhecimento e estar junto com eles. Eu falo, eu nunca faço nada por eles, tá, gente? é com eles, né? Nunca por eles, porque eles são incríveis, né? Então, gratidão por vocês estarem aqui me ouvindo pela essa oportunidade. A gente é que agradece, Miriam. Realmente, é sempre bom, né? Trazer pessoas que informem as outras, que tragam experiências para que a gente aprenda, porque todo dia é um dia de aprendizado. é como a gente é professor, mas todo dia a gente aprende, né? Sim. São os alunos que nos ensinam todos os dias. Eu sempre falo que eles me ensinaram mais do que eu ensinei a eles. Sim. E a gente sempre está aprendendo. É uma troca maravilhosa, né? Exato. Exatamente. Eu queria aqui, em nome do comitê Mulheres do Brasil, te agradecer a participação com a gente e agradecer a Thalita, que está fazendo libras aqui para a gente também. E agradecer o nosso patrocinador, a Intaut, a Escola de Diamas de Campinas, localizada em Barão Geraldo. E a Intaut, ela proporciona aulas superinterativas para desenvolver as habilidades de fala, entendimento, leitura e escrita de forma dinâmica e prazerosa. a gente agradece aqui a participação de todos e qualquer coisa, a gente fica à disposição para vocês também. Obrigada.